O que é que há? Por que tá me olhando desse jeito? Não vê que tem um detalhe no meu dedo Pra que fazer testão se eu não vou ler? Comparar você com ela será covardia Você pra se arrumar é quase um dia Às vezes nem parece com você Quando ela vai sair Coloca um batomzinho, solta o cabelo O cabelo é de shortinho, base que me tem nos pés E um chinelinho de dedo Não vem, meu bem Com esse teu sotaque descolado Com esse teu olhar jeito safado Prefiro a pureza que vem dela Difícil é encontrar igual a ela Igual você em todo canto eu vejo Não quero ter você só por desejo Já tenho a dona do meu coração Igual a ela é uma amiga É que há por que tá me olhando desse jeito? Não vê que tem um detalhe no meu dedo Pra que fazer testão se eu não vou ler? Comparar você com ela será covardia Você pra se arrumar é quase um dia Às vezes nem parece com você Quando ela vai sair Coloca um batomzinho, solta o cabelo O cabelo é de shortinho, base que me tem nos pés E um chinelinho de dedo Não vem, meu bem Com esse teu sotaque descolado Com esse teu olhar jeito safado Prefiro a pureza que vem dela Difícil é encontrar igual a ela Igual você em todo canto eu vejo Não quero ter você só por desejo Já tenho a dona do meu coração Não vem, meu bem Com esse teu sotaque descolado Com esse teu olhar jeito safado Prefiro a pureza que vem dela Difícil é encontrar igual a ela Igual você em todo canto eu vejo Não quero ter você só por desejo Já tenho a dona do meu coração Igual a ela em um milhão Olha a pegada do zagueiro apaixonado E o nome da canção é uma em um milhão E é mais uma nossa Olha a pegada do zagueiro apaixonado Bom com esse teu, uma vez que vem dela Deixa noche pro declared Olha a pegada do zagueiro apaixonado Que vem falar a garden do cedr Não foi só per a plantar do zagueiro apaixonado Ópera coisa pelo 과ça milhão Em uma pau Paixas pelo secretário apaixonado Mulher com certeza É mais rápida do zagueiro apaixonado Você sabe o meu coração Que vem do zagueiro independfullou